E toda imprensa pergunta pra mim, como você vai governar se eu toma lá, dá cá? Eu devolveria a pergunta a vocês, existe outra forma de governar se é só essa? Se é só essa, eu tô fora. Porque a política das indicações do toma lá, dá cá, leva o Estado à ineficiência e à corrupção. Não aceitaremos o toma lá, dá cá e nem posição partidária pra escolher o nosso time de ministros. Nos últimos dias, parlamentares do chamado Centrão receberam bilhões de reais pra suas emendas parlamentares, além de fecharem acordos de indicações pra cargos ministeriais. Muitos mudaram de lado, passaram então a apoiar os candidatos do governo. O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que deve deixar o Democratas, após perder o apoio do seu partido, ao candidato Baleia Rossi. Insatisfeito de se sentindo traído agora nesse momento, Maia ameaça tocar adiante um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Lembrando que o presidente da Câmara já recebeu mais de 60 pedidos de impeachment, mas até agora manteve todos engavetados. Caso uma denúncia seja em algum momento oferecida, ela não deve prosperar na Câmara. Essas foram as indicações que recebemos logo ali após a divulgação. Gostaria de ouvir o senhor nesse sentido. Isso é um sinal de que Jair Bolsonaro já conseguiu consolidar uma nova base de apoio na Câmara? Eu vou fazer aqui uma comparação. O tal Centrão, eu acho injusto esse nome. O Bolsonaro está conciliando com o lado bandido, corrupto, organicamente corrupto da Câmara Federal. Porque o centro político, na minha opinião, tem uma respeitabilidade. Nós precisamos dialogar com esse centro político, se nós quisermos tirar mesmo o Brasil dessa encalacrada, começando por proteger a nossa democracia que está crescentemente em risco. Então veja, como é que ele se comporta? Eu também conheço essa gente de longa data. Eles não vendem o apoio, eles alugam. E eles ficam com um olho no gato e outro no peixe. E nesse momento nós estamos nisso. O Bolsonaro botou a proposta de aluguel e eles estão, dão uma no cravo e outra na ferradura. Então eles estão sinalizando para o Bolsonaro que o Bolsonaro agora só não será impedido se conseguir somar o terço, consistente, um pouco mais de um terço, que impede o impeachment. E eles, o tal Centrão, se vocês chamam assim, tem esse terço. Portanto, hoje o impeachment não passa. Mas isso é o olho no gato. Qual é o olho no peixe? Eles põem o olho na opinião pública. Por quê? Porque o Valdemar Costa Neto estava com a Dilma. Por que o PP estava com a Dilma. Por que essa gente toda estava com o PT. O Valdemar Costa Neto foi condenado no Mensalão. Ele controlava o DENIT, lá no governo do Lula. Por isso que a gente tem que construir um passo adiante. Porque na hora que a gente denuncia essas coisas, eles metem na nossa cara. Mas o Valdemar Costa Neto era bom para vocês e por que não pode ser para nós? Eu não tenho nada com isso. Eu denunciei na época essa malversação. E ele entregou agora o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso são mais de 40 bilhões de reais, Renata, para o PP, desse Lira, que é também réu e corrupção. Ele entregou para quê? O Lira está preocupado com a educação do povo brasileiro? Não, ele entregou para comprar e para roubarem. E isso cabe a nós da oposição fiscalizar. Porque na hora que a gente fiscalizar e construir na opinião pública o ambiente para punir o Bolsonaro pelos seus crimes de responsabilidade, o Centrão deixa o Bolsonaro falando só. É assim que eles fizeram. O PP tinha ministro no governo da Dilma. Inventa um pretexto e cai fora. Além disso, mesmo com a possível vitória do Arthur Lira, a oposição pode lutar no STF. E o Ciro dá exemplo de algumas vitórias. Nós não vamos deixar o Bolsonaro correr frouxo, ameaçar a democracia e vamos fazer tudo que esteja ao nosso alcance. Por exemplo, foi uma ação nossa do PDT, assinada por mim, como advogado, junto com o nosso advogado, junto ao Supremo, que permitiu que os governadores e prefeitos pudessem ter autonomia no enfrentamento da pandemia. O que nunca dispensou o governo federal, como ele mente, dizendo que aconteceu. Apenas o Supremo obrigou que o Bolsonaro respeitasse a federação, sem o que o Brasil já tira talvez 400 mil mortes. Foi uma ação nossa, assinada também por mim, que impediu o Bolsonaro de botar o amigão dos filhos dele como diretor-geral da Polícia Federal. Enfim, nós temos conseguido pequenas vitórias, e essas pequenas vitórias são aquilo que está ao nosso alcance fazer. A possível vitória do Lira poderá fazer alguns projetos de lei, que são contra o país e contra o povo, serem aprovados rapidamente. Por exemplo, o marco legal do mercado de câmbio, e a independência do Banco Central. Autonomia do Banco Central na prática é assim. Você e eu poderemos eleger qualquer pessoa para o presidente da república. Mas a partir desta deliberação, o presidente da república do Brasil, mesmo que seja eleito por 100 milhões de pessoas, não terá controle sobre a taxa de juros, não terá controle sobre o endividamento do setor público, não terá controle sobre a taxa de câmbio, ou seja, o valor da nossa moeda em comparação com as moedas estrangeiras, especialmente o dólar. Isso parece para você um assunto tecnocrático, um assunto de economia, mas deixa eu lhe dizer, meu irmão, nesse momento o Brasil tem 70 milhões de pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC. Causa? O Banco Central brasileiro praticando há 30 anos a mais imoral taxa de juros do planeta Terra. E nós poderíamos alcançar isso estabelecendo que o Banco Central brasileiro seja, como todo Banco Central sério do mundo, responsável por combater a inflação, mas responsável também pelo nível de emprego, nível de atividade econômica e pelo ambiente da renda do povo brasileiro. Tirar do povo brasileiro, da sua liderança democrática, o direito e a autoridade, a responsabilidade de comandar a taxa de juros, o endividamento do setor público, o endividamento do setor privado, a taxa de câmbio que mexe com os valores da comida, do gás de cozinha, enfim, tudo isso é o que está hoje sendo posto em deliberação, sem nenhuma discussão, sem nenhuma necessidade. Não permitam que essa irresponsabilidade de entregar o comando da economia brasileira a cinco bancos, destruindo toda e qualquer chance de nós retomarmos a estrutura de desenvolvimento do Brasil. E aí a gente precisa ajudar o povo a entender isso, porque ninguém compra dólar, mas a minha turma já sabe, não é? Mas a gente come pão. A turma aí do todos consigo, não é? Pode até completar a conversa, eu aposto como eles sabem na ponta da língua. Mas é assim, a gente... E pão é trigo e trigo é dólar. Percebe? Então, o que eu estou tentando é achar um caminho para a gente mostrar para o povo que não é possível, e agora as canalhas de Brasília estão querendo dolarizar a economia do Brasil, permitir que os ricos tenham conta em dólar. Ou seja, querem que o real seja a moeda mico do povo, e que os ricos que têm excedente fiquem imunes a qualquer coisa, sem que o Brasil participe da política monetária do FED americano que elite o dólar. Isso é um negócio que a gente devia ir lá e tocar fogo, se eles fizessem, porque isso extingue a nação. Extingue a nação. Uma das características da nação é ter governança sobre a sua moeda. Se você não tem governança sobre a sua moeda, você é uma ex-nação também, por esta razão. Existem outros projetos de lei que também devemos ficar vigilantes como, por exemplo, a privatização da Eletrobras. Que não será tão fácil como o Guedes quer, mas temos que ficar atentos. Sobre a greve dos caminhoneiros que, até o momento que esse vídeo foi lançado, parece não ter tido muitos adeptos. Ciro Gomes não poderia endossá-la, nesse momento, porque iria contra o que ele próprio falou no começo da pandemia. O João Castro, então a pergunta do João Castro de Betim, Minas Gerais. O que fazer para melhorar a vida dos caminhoneiros nessa crise? Os caminhoneiros também são irmãos nossos, precisam tomar muito cuidado. Eles são dessas tarefas essenciais. Polícia, bombeiro, profissionais de saúde, lixeiros, garis. São pessoas que estão se expondo, não podem ir para o isolamento radical. E em nome deles que estão expostos, nós temos, quem puder, tem que fazer. E quem não pode é caminhoneiro, porque os caminhoneiros é que estão garantindo ainda o abastecimento, por exemplo. Não há nenhuma ameaça de desabastecimento de comida. Por isso é preciso olhar por eles também, ajudar com informação, qualificar a condição sanitária, lavar as mãos, 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 evitar contato no rosto, não é? E tentar evitar a confraternização sempre que for possível. E a explicação também é óbvia. Sabe quanto é o custo de produção de barril de petróleo na Petrobras? Já com os abusos e impostos juntos, 40 dólares. Sabe quanto é que a Petrobras está cobrando em 2006, o barril? A especulação diária de Rotterdam, que nesse momento está em 80 dólares. Aí esse lucro de dobrar, dobrar o custo do barril, esse lucro, vai todo para remunerar o acionista. O Fernando Henrique entregou, sem direito a voto, a maioria esmagadora do capital não votante da Petrobras aos bancos. Aí a Petrobras tem 18 bilhões de dólares de lucro no semestre de reais. 18 bilhões de lucro. E isso tudo é distribuído para os bancos, acionistas minoritários, enquanto o cidadão que sai do Rio Grande do Sul com uma carga, faz um plano de frete, quando chega na Bahia, não dá mais para voltar, não está. Porque nós estamos dolarizando. Duque de Caxia, de vocês aqui, a refinaria está 30% parada. E as refinarias da Petrobras estão 30% paralisadas. Está enverrujando, está depreciado. E o Brasil está importando quase 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e carazes de aviação do estrangeiro. 80% dos Estados Unidos. Percebe, meu irmão? Isso é o teu país. O nosso país. Então, repare agora, nós que podíamos fazer processar nossa gasolina, nosso óleo diesel em real, estamos processando em dólar. Aí o dólar sai de 3,75, quando o Bolsonaro, como eu posso, para R$ 4,20, como deu agora há pouco tempo, vai tudo para gasolina. Para quem ganhar dinheiro? Nas costas do motorista de táxi, do miserável que está no Uber, do cidadão do Caciméria que usa o carro para trabalhar, do cara que usa a mão para motocicletas e do caminhoneiro e do taxista. É isso. Aqui, senhor, nós queremos servir. E não é para dar prejuízo, não, hein? Se a gente cobrar os 40 dólares de barril, já com tudo dentro, o Brasil ganha uma fortuna, pode reduzir o preço na bomba e ainda ganhar muito dinheiro pegando esse pedaço aí através de uma CID, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, que poderia financiar, por exemplo, a retomada de 24 mil obras paradas em 24 meses.